Na cidade de Itaobim, trata-se de mercadoria de café e chocolate lá, Maní. Chocolate! Essa mercadoria foi recuperada pela polícia militar. Um homem de 52 anos é investigado. Fantônio, pensa, está chegando. Café e chocolate, duas coisas que nós, locutores, podemos manter longe da nossa vida, né, Fantônio? Ainda mais se for produto de fúlto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, está faltando um outro C aí. Você falou café, chocolate e cadeia também, né? Tem esse detalhe. Café, chocolate e cadeia. É o que vai acontecer com esse cidadão de 52 anos lá de Itaobim. É o que a gente sempre fala aqui no Balanço Geral. Se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. Curió cantou, a polícia trabalhou. Recebeu informação de que na comunidade Cilindro, próximo a Itaobim, havia um cidadão que comercializava mercadorias, possivelmente, de origem do fúlto ou roubo de cargas. Então, a polícia foi até o local e, ao se aproximar do imóvel, a informação é que o cidadão fugiu para o Matagal e, por medida de segurança, os militares preservaram a oportunidade de prendê-lo. Vai ficar para uma próxima oportunidade, mas não vai demorar, não. Em conversa com a companheira dele, foi franqueada a entrada e os militares conseguiram apreender 147 pacotes com 5 kg de café colonial e ainda outras unidades de 250 gramas de café e ainda as embalagens de chocolate, com chocolate. O detalhe é que essa carga havia sido roubada no dia 9 de janeiro passado, na BR-116, próximo ao quilômetro 90, e estavam sendo comercializadas lá na comunidade Cilindro. Como é que funciona isso? A região ali, próximo à Medina, próximo à região do Cariri, próximo à divisa de Minas com Bahia, é muito conhecida pela questão do roubo, furto e roubo de carga. E aí tem que haver a dispensação, tem que haver a comercialização, a distribuição dessa mercadoria. E aí eles vão fazer isso na zona rural, onde supostamente estariam longe dos olhos da lei. A polícia foi lá e já conseguiu achar esse cidadão. É melhor ele se apresentar, porque a situação dele, além do chocolate e também do café, agora ele vai ter problema com a cadeia, Nicomédi. É o tal do CCC, quem fala muito isso é o Renato Rios Neto, mas ele fala na outra perspectiva, cadeira de roda, caixão e cadeia, para quem mexe com coisa errada. Ele fala que o fim é um desses três, CCC, que ele fala. Ali o Fantônio está brincando, café, chocolate, faltou um C. É, são dois venenos, a gente até gosta, mas você vai falar com a Fono, você gosta de chocolate? A Fono fala assim, corta isso da sua alma, eu gosto de um cafezinho, abandona isso, abandona isso, que a voz não aguenta, não. Ainda mais quem tem a voz curtinha que nem a minha, né, Fantônio? Ainda mais se fosse chocolate e café que tem produto de carga roubada, tô fora, tô fora. Vida longa aí ao povo de Taubim, Fantônio. Obrigado por sua informação.